Estamos de volta e é hora do Educas. E hoje vamos falar sobre como você pode ter uma vida de sucesso. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite a você que está conosco aqui no Cidade Alerta. Já parou para pensar que a maioria das pessoas é coadjuvante em seu próprio filme? Esta percepção impactante chegou até mim e fez-me reavaliar o protagonismo da minha vida. Durante muitos anos, busquei agradar aos outros, vivendo sempre às sombras de suas expectativas. Estava tão preso a esse roteiro que me esqueci do meu próprio papel principal. Mas então, após muitos livros e experiências transformadoras, uma ideia ressoou em mim. Nascemos livres e ricos. Sim, cada um de nós, nossa riqueza está no potencial não descoberto, nas paixões não perseguidas e nos sonhos não realizados. Deus deu a cada um de nós um propósito, uma paixão e um poder. Mas em meio a distrações e pressões da vida, muitos de nós deixam essas riquezas internas escondidas, não vivendo o seu verdadeiro potencial. No entanto, reconhecer esse poder interior não é uma tarefa simples. Enfrentamos resistência, tanto dentro de nós mesmos quanto externas. A sociedade pode não entender a nossa mudança de direção e, às vezes, nós mesmos podemos duvidar. Em Washington, nos Estados Unidos, está gravado. A liberdade não é gratuita. E, assim como a liberdade, viver a vida em nossos próprios termos tem um preço, sim, mas as recompensas são inigualáveis. E eu prometo, quando você começar a viver o seu verdadeiro eu, quando você abraça a sua riqueza interior, atrai pessoas que compartilham dessa mesma energia, juntos, formam uma grande comunidade, uma rede de apoio. E, para te guiar nessa jornada de autodescoberta e sucesso, te convido a nos seguir no YouTube em nossa série Uma Vida de Sucesso. Volte a ela sempre que precisar de inspiração ou um lembrete do seu poder inato. Entre lá no YouTube, que é o arroba Educação Financeira. E lembre-se, um sino não é um sino até você tocá-lo. Uma canção não é uma música até você cantá-la. O amor, a paixão, a riqueza que você tem dentro de você, compartilhe com o mundo. Então, ele se transforma em um presente verdadeiro. Seja a estrela do seu próprio filme e está na hora de viver essa riqueza. Até a próxima.